Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição com Manuel Bandeira Pinho. Em política, o que parece é, ou como diz o poeta popular António Leixo, para a mentira ser segura e atingir profundidade, tem que trazer à mistura qualquer coisa de verdade. Ouvimos, através do Facebook da Rádio Lafões, uma entrevista do Sr. Presidente da Câmara do passado dia 8 do corrente mês. Mas, avançamos e paramos, e reparemos, pois, no momento em que o Sr. Presidente quis falar em ou de alguém, como autor de bujardas, de mim próprio, por ter afinal abordado os gastos de apenas mais um vereador em permanência, que não de mais dois ou três, além dos que a lei autárquica permitia, bem como aos gastos de gabinetes de apoio pessoal, hoje transformados, mesmo na lei em vigor, em apenas gabinetes de apoio, sobre o que já aludi a interiores opiniões. Do oito passou-se para o oitenta. O Estado a engordava, então, e as autarquias baluartes ou redutos eleitorais a engordavam também. Agora, vacas magras, fala-se em reformar o Estado, mas continua-se com pouco à vontade de reformar o que de mau se instalou pelas autarquias. Há razões para se estar contra a consulta do povo, quanto à formação ou composição da sua representação na governação, sobretudo local. Como assim, o incompreensível e absurdo também pode acontecer em municípios mais pequenos do interior, como é o nosso, se comparados com outros bem maiores. Exemplo, com perto de 100 mil eleitores, se em Viseu uma maioria absoluta for de apenas cinco presidente mais quatro variadores, o presidente apenas se pode fazer acompanhar de quatro variadores, da maioria, em permanência, enquanto que num município com menos de 20 mil eleitores como o nosso, o presidente de uma maioria se pode fazer acompanhar de três ou quatro variadores, como acontece e aconteceu no mandato anterior, já que, quanto aos gabinetes de apoio, as diferenças são ainda injustificadamente maiores, com larga vantagem para os mais pequenos. Mas, o senhor presidente, fugindo-lhe a língua para a verdade, mas seguramente de memória bem curta, por pessoal conveniência, bem se vê, afirmou que os gastos que apontei eram inferiores, como tinha numas folhas que não leu nem poderá ler com verdade. Os gastos são, aliás, bem superiores aos 550 mil euros que referi, pois os encargos da Câmara, com os ditos figurantes, contribuições e outros, acrescem à dita quantia em mais cerca de 20%, o que atira a cifra, perto dos 650 mil euros em quatro anos, no que apenas se inclui o excesso do custo de um secretário, por já ser funcionário, como não referi, por engano e os retificados. O senhor presidente, e ele próprio, é que produziu uma bujarda, qual mentira ou peta, de certo com o propósito de lançar, uma atuada ou atuarda, qual rumor ou boato, como é a panagem de quem atira a pedra e esconde a mão, muito em voga e próprio de uma mentalidade que se instalou aqui, como em todos os meios mais pequenos, de que são protagonistas, aqueles figurões que não dão a cara para nada que signifique trabalhar para a coletividade e são cobardes porque atacam nas trevas como o mais cruel dos inimigos. Já os conheçamos e cruzemos-nos todos os dias com alguns. Não têm autoridade moral e protegem-se mediocremente, como é próprio dos medíacos incompetentes. Não vale a pena perder tempo com eles. A senhora engenheira Carla, que eu então referi, é de Viseu. E antes de ser chefe de gabinete, em apenas cinco meses, cargo que continuou até 2003, como chefe de gabinete do doutor António Carlos, já era do quadro da Câmara Municipal, por concurso público com publicação no Diário da República e desde meados dos anos 90. Antes dela, e em perto de 11 anos de funções, apenas estive um secretário durante seis meses, por ter sido o período acordado com ele e com o respectivo diretor da Caixa de Depósitos, de que era funcionário. Este e aquela sempre foram e são meus amigos pessoais, que muito me ajudaram em períodos bem difíceis de que todos se lembrarão. Não esquecerei nenhum. Ora, o Sr. Presidente deu também nota de que um gabinete de apoio não pode ser, nem deve ser composto de pessoas do quadro de confiança pessoal e técnica, porque, bem bem, pode haver assuntos confidenciais e, assim, para seu bem dos munícipes, as pessoas escolhidas são as melhores, mais ou menos isto. Uma hipocrisia, afinal. Maior ainda quando se chefeou um inusitado protesto ou revolta contra os valores instalados e que julga sagrados, conseguindo a deposição do competente doutor Daniel Martins, que militante e Presidente da Conselha do PS, ousou desafiar em inverter o conceito de amizade militante para vir cometer a ignomínia de ser colega e amigo pessoal e fiel de um membro do Governo do PSD, que também nele confiou e continua a confiar, como seu melhor amigo pessoal. Amigo pessoal da confiança pessoal também pode ser o pai, a mãe, o irmão, o filho ou o primo. Aliás, digo que são os nossos maiores amigos pessoais e podem até ser de partidos diferentes, pois não trairão um amigo. Já os outros, até mesmo os primos, esses é que só são da confiança se tiverem o mesmo rótulo partidário, sobretudo se forem do aparelho desdemocratizante que não quer saber de ouvir as bases que devia representar. Ao contrário, o Sr. Presidente, obtida assim a presidência da Conselhia, lá cozinhou, já sem o Dr. Daniel e outros, a sua candidatura à Câmara. E eleito, todos sabem, nomeou para o seu chefe de gabinete e pelo seguro de quatro anos de certo, o Presidente da Conselhia do PS, que irá continuar, como se aposta, na senda desdemocratizadora em que o povo, as bases, os eleitores, serão arrastados, sem se aperceber destes mal amanhados contornos. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.